Vamos ligar para o serviço do Censo. Vamos fazer um teste para saber se os atendentes estão preparados para situações mais estranhas. Vamos criar uma história e ver o que é isso. Ah, eu gostaria de uma informação. Eu estou preenchendo o meu formulário do Censo nesse momento e tenho um problema tremendo. E quem sabe se alguém aí me ajuda. Pode falar. Estrelando, David Weaver. Sim. Ótimo. Primeiro, eu só quero dizer, eu não me importo de ser contato com um americano, não. Eu sou um da maioria silenciosa, mas eu queria dizer que eu... O Crocodilo da Estrada. Versão Brasileira. Eu não me importo de ser contato com um americano, não. Eu sou um da maioria silenciosa. Oi, Silas. Oi. Tudo bem, Silas? Meu nome é Gisele. Eu falo da operadora Vivo. O motivo do meu contato com o senhor é que o seu número de sinal 6797 foi selecionado pela Vivo. O senhor recebeu uma oferta exclusiva do Vivo Controle. Essa oferta vai sair para o senhor para R$ 29,99. O senhor vai ter até 4,5 gigas de internet. Bem-vindo à casa. E ações ilimitadas para qualquer telefone. Ou móvel do Brasil, de qualquer operadora, tá? O senhor vai ter também. Oi, pode falar. É... É um plano da Vivo, né, que vocês têm, né? Deixa eu te falar. Eu salvei esse telefone de vocês. Eu vou ligar também para vocês, porque a gente trabalha aqui no Mólicostel, entendeu? Aí a gente trabalha com venda de farinha. Então eu vou ligar para vocês para ver se vocês querem comprar farinha também. Não tem interesse? O senhor pode até ligar, mas esse número não recebe ligações. Ele apenas faz ligações. Porque a gente está vendendo o fardo da farinha aqui, 40 reais, 30 quilos. Você tem interesse? Não, não, senhor. E o senhor tem interesse no plano? Não quer deixar a farinha aberta? Você quer a farinha para tomar para sair? Não, senhor. Muito obrigada, mas o meu trabalho aqui é apenas vender e não comprar. Ah, é torradinha a farinha. Você toma a sair? Não, senhor, mas olha... Você toma a sair? Eu só estou ligando para o senhor, porque a viagem ficou que o senhor está fazendo bastante recado. É por isso que eu estou te oferecendo esse plano. Vai sair em... Ah! O senhor tem interesse em ouvir meu certo ou não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Senhor, por falta de comunicação, desinferta a chamada. Droga, 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 droga! Droga, 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 droga! Ah, vai somar no... Vai, tu! Preciso comunicar à polícia. Até que enfim. Telefonista? Eu quero dar queixa de um... Crocodilo. Então vou ligá-lo com a polícia, senhor. Tá, então me liga com a polícia. Qual delegacia deseja falar? A mais próxima. Qual o número do telefone de que está falando? Ah, esse número é 9821. Serviço de Corocó. Alô, central vivo, bom dia. Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, aqui está vivo, você foi premiado. Qual o número da senha? Eu fui premiado de ninguém. Você está falando de qual presídio? Presídio, senhor? O senhor me respeita, não sou bandido não, tudo bem? Não, eu sou cidadão, tá? Cidadão como? O senhor poderá receber um processo por estar falando isso. Após vai, após meta um processo, eu sou advogado corno. Eu vou bloquear, corno não, me respeite, vou bloquear o seu chip, tá bom? Corno e ladrão. Eu não estou corno não, não estou corno não porque eu sou bicho, tá bom? Ah, talvez o senhor vai ser de bicha mesmo. Seu piranqueiro safado. É, padrão, mas... E o cabra corno? Diga aí, não, corno eu já fui um dia. Diga aí, tu está falando de qual... Corno que já foi um dia? Tu está falando de qual presídio aí, irmão, diga aí, oito ou oito é o quê? Eu falo aqui de Fortaleza, mano, cabra macho, viu? Eu valeu, parceiro. Eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba, cabra macho também. Cobra quatro, me tirando a cadeia? Rapaz, eu lhe cobro aí... Quarenta contas, eu vou lhe tirar. Você está onde aí, qual foi? Quarenta contas? Você está doido, né, mano? Quarenta filha. Estrada fechada. Droga. Eita, que eu vou descansar mais cedo. Distribuição Sony Picture Alô. Alô, com quem eu falo? Com o doutor Gado. Doutor, o senhor se mudou de casa? Sim, mudei. Algum problema? O senhor terá que sair imediatamente desse lugar. O dono da fazenda chamou a polícia porque ao passar pela estrada avistou de perto um enorme crocodilo bloqueando a estrada. Tem um crocodilo enorme vagando pelos locais. Ainda não há sinais de sangue pelo caminho. Queremos saber como o crocodilo escapou do seu habitat. Bom, o dono desse local imediatamente se mudou. Você pode estar correndo perigo. A polícia vai começar a sua caçada à procura do animal. O dono estava vendendo farinha quando viu o animal. Doutor? Obrigado, senhor, pelo aviso. Eu agradeço. Comando e operações especiais encerra essa chamada. O dono estándar. Tchau, tchau. Tchau.